Nóis de Joinville Nóis de Joinville Nóis de Joinville Neste momento temos temperaturas aí de 21 graus É, os ventos que sopraram no quadrante norte durante a tarde Há uma intensidade de 5 km por hora É, e a umidade relativa do ar que permanece em 78% Estamos em pleno verão brasileiro Aliás, verão que vai até outono, né? É, 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 que interrupção, hein? Verão que vai até outono Aliás, outono começa no dia 20 de março Até lá, muita coisa pode rolar nos acampamentos para você inventar É isso aí, um abraço especial para o pessoal do Navarro de Burgo Aí o seu Chico, é, o seu Chico Novo Safarista Novo Safarista que já está na sua residência É, na sua residência Com, aí o seu, a sua mansão opulante, né? Porque é um luxo, é a tal da safari, né? O único motorhome O único motorhome Fabricado em série do Brasil Pela Carmanguia do Brasil Que atualmente está lá em São Bernardo do Campo Não fabrica mais sapates Mas a empresa continua na ativa Abraço, Navarro de Burgo Abraço, seu Chico Obrigado pela audiência Um beijo na alma de vocês todos E foi, digo, em meu nome da Keila e do Jim Que foi muito bacana Conhecê-lo É, é, os momentos que tivemos aí juntos Foi muito bacana E espero que sejam muito felizes E tenho certeza que serão Aí com o seu equipamento de campismo Esta safari muito bacana É, que agora migrou, né? De Curitiba, capital do Paraná Para Nova Friburgo Lá no estado do Rio de Janeiro Tá certo? Abraçando então Ao todo o estado do Rio de Janeiro E ao estado do Paraná também É, Curitiba Temos aí, ó O nosso amigo Francisco Albano, né? É, o Chico, o Albano O Léo, a Alexandra Também falando nesse pessoal bacana de Curitiba Um abraço especial E um beijo especial Para a família aí do meu amigo Alejandro e Cecília É o Alejandro e a Cecília De Curitiba Que são esses safaristas da alma Também o Glauco É, o Glauco O Glauco eu vou mostrar A safária do Glauco também Que tá na área Vamos lá, vamos lá Olha aí, ó Mais uma safária da venda Essa está à venda Está à venda Olha que oportunidade E essa aí é uma relíquia, né? Essa aí também é uma relíquia Cinquenta e cinco mil reais Olha só Está impecável Cinquenta e cinco parros Quem quiser mais informações Entra lá no site do Léo Site do Léo da família Albano Você pode colocar lá no Google Site.google.com Barra site do Léo Você tem todos os classificados De diversos safários, né? Encontra ali Olha aí Você vai encontrar A safária do Glauco É... É uma relíquia à venda Até eu queria comentar aqui Deixa eu mostrar aqui o detalhe Da... Tá torto, né? Eu acho que tá mesmo Tá torto Tá bem torto É uma tripé É Eu só queria mostrar aqui Que a safária dele A mecânica dela É um veículo Combe 85-86 Com a bateria RA-75 Alternador carregando As três baterias Quando em movimento Três baterias? Alternador carregando As três baterias Quando em movimento Carregador Mantenedor Black & Deck Para a bateria do carro Quando estacionada Faróis Biodo 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 Motor 1600 Retificado Com 500 km Olha aí Ele fez essa parte toda Bem recentemente Portanto é um carro Muito interessante, né? É um carro muito interessante E à disposição aí Abraço ao Glauco E ao A Dudu Aí de Curitiba É o Glauco Grande diretor Da televisão brasileira Nos dando essa 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 Audiência bacana, né? Um privilégio muito grande Termos Vocês É o Glauco e Dudu Aí na audiência Tá certo? Também um abração Para o Antônio Carlos Passan Para a família Cristo e Silva E falou em Silva Meu amigo Altair Silva É Altair Simone E o Duduzinho Aliás Tem Tem também aqui Vamos na sequência Mostrar A matéria bacana Aí que Altair Fez lá Pelo O Duduzinho Do norte Do Brasil Do nordeste É ele que andou aí Lá na região De Porto Seguro Na Bahia Eita Terra boa, hein? Eita Terra boa É O nosso amigo Altair Andou por lá Com a sua F4000 O maior pra homem O famoso Fordão É E andou por lá, né? E andou Registrando Imagens Muito bacanas Dessas imagens Nós vamos compartilhar Com você Neste momento 21 horas E 8 minutinhos Olha aí Esse é o blog Da Família Silva É Mostrando pra você As coisas Bacanas Por eles É Vivenciados, né? Vivenciados Familiasilva.blogspot.com É O Altair coloca lá Viver é a única coisa Que não dá Para deixar Para depois É É Feria Feria de 2013 Porto Seguro Essa foi a viagem De 28 dias Que eles fizeram Por vários lugares Do Brasil Por Porto Seguro É Essa é o safari Que já teve safari Também, né? Sim Inclusive A foto dele Aqui, ó É Olha ali, ó Ele continua Com a safari Na foto Especial De apresentação Do blog Da Família Que já foi Com certeza Um safarista Que ela encontrou Durante o deslocamento Conhecemos O safarista Ivanete Os safaristas Ivanete José De São Bernardo Do Campo Olha só Lá da Tema De Flor Não fabricadas Antigamente Que legal Bom filho A casa torna Deixa eu aproximar Mais aqui Um pouco Das fotos Aí os campistas Olha que legal Olha os momentos Abrasíveis Lá em Porto Seguro Na Bahia Aqui ele diz Reunião dos Fordões É Ela tem um Fordão aqui E o dele está lá Tudo isso É muito Forda, né? Essa aqui Acho que ele está Em São Paulo Encontrou Com a família Bonadia Opa César É o César É o César Lá de São Paulo Também Esse é o Safari Teve um Safari já É Ele passou a virada do ano Em Vertiola Em São Paulo Saímos para Porto Seguro Desviando as capitais Desviando as capitais São Paulo e Rio de Janeiro Estamos sem subir A terra de Vertiola Mogi Pegar Carvalho Pista Até a Dutra Em volta A redonda Rio de Janeiro Seguir pela BR-3 193 Sentido Vassouras Além Paraíba Para novamente Pegar os 10 116 Sentido Muriaete Minas Gerais É isso Para notar Pontos de combustível Subindo a terra Sentido Mugina Aqui Olha Aqui Quem sabe Do lado do Paidão Do Luz Está crescendo Vendo Para estudar O Está fazendo Uma universidade Aos 8 Odijinhos Aos 8 Mais 10 Odijinhos É o nosso País Né Disputando espaço Na rodovia BR-393 Com bicicletas Desvio Do BR-116 Nos desvio Por terra Passamos Por dentro De todas As cidades Essas cidades Tem muitas outras Alegre Alegre É Não consigo ler É Alegre Cidade bacana Governador Valadares Governador Valadares Salvador Primeira placa A direcionar Nosso destino Porto Seguro Daí foi só alegria Também Uma vez Que o cara Vê o alvo É mais fácil Entendido Olha Praia Em frente É o camping Filhas Se esbaldaram Olha A Simone Dudulha Na praia Piscina Do Campo Em Mundaí Vocês que foram Muito bem recebidos Lá no Campo Em Mundaí Campo Em Mundaí Vem Patrocinar Aqui também Pois é Que desfila Que nem é pouca coisa É Ovidinha Mais ou menos Dudu Estressado Vai ver Aham Dudu Agradecendo Pela excelente Viagem Laércia Esposa De São Paulo Os Amores Do Altair A Simone Dudu Como sempre Todo Do Cordão Movimentado Festival de Crepes Da Minho Dona Cecília Pessoa Fantástica Adoramos Conhecê-la Aqui foram No Centro Histórico Muito show Gente Vale a pena Dar um pulinho Lá através Também Do blog Noidejoenville.com Web TV Noidejoenville.blogspot.com.br Você pode acessar o blog do Leo O site do Leo também Lá tem vários sites interessantes como esse Então tá Muitas imagens bacanas Por seguro É a viagem da família Silva Realizada agora Durante a férias do Natal É Eles que já estão De volta Aí há três parras Aqui na Serra No Planalto Norte Do Estado de Santa Catarina E que estiveram aí Curtindo Essas imagens maravilhosas E confraternizam Compartilham Com você amigo Espectador Do programa Noidejoenville Um abraço especial também A família Tarnaca Bete Sérgio E a Gabi Família Tarnaca De São Paulo Que nesse momento Estão lá em São Roque Estão em São Roque São Roque E aliás Abraço a família Tarnaca E é o pessoal lá Do Box 5 É a oficina Box 5 É o doutor Lino de Moraes Lame 1051 Próximo aeroporto De Pogonhas Na Grande São Paulo Um abraço também Pro Pro Nossos amigos É Vamos ver quem está lá Com eles É o Paulo Pinto Rio Do Rio Calou que provoca arrepio Ana Lúcia Ana Lúcia Ana Lutia Que legal Abraço Obrigado pela audiência E viu Bete Eu sei que de repente Você não pode estar entrando No chat Não sei como é que está aí Mas é Só o fato de saber Que vocês estão assistindo a gente É já um privilégio Muito grande Muito obrigado pela audiência A Bete disse que ela ia sentar Que hoje o modem Móvel lá Estava rosto Para conseguir Está de história Está de história Mas sei quais parte Um abraço para o Lourenço Também Que está com a gente aqui Opa Nossa amiga Lourenço Que é nesse primeiro bloco Que é o Vitroquismo Na sequência O segundo bloco É o bloco Comunidade Temos notícias sobre O estado do Brasil E o planeta Então está certo Olha Mandando um grande abraço E também Ao pessoal da revista Motorhome É a revista Motorhome Que traz a estampada Na capa É um veículo Da Vetura Vetura que é da família Vitória Motorhome A contra capa Diria onde É Muda aí Pode seguro Toda aquela galera Bacana Aqui um especial Também A matéria Do meu amigo Renato Luiz Vem ver É Onde ele diz Campismo no Brasil Nosso Não é a culpa É que É Ele provoca Uma reflexão A situação Qual o campismo As pessoas As pessoas Que tem que ser Motorhome Mas Acho que Basta ter o motorhome E o resto Alguém tem que correr atrás Né Sem se preocupar Nas políticas Nas políticas Do turismo Do campismo Mais propriamente Renato Não bota Não bota nem a roda Num lugar desse Não Tem muito lugar Bacana E onde eu sou Bem-vindo Pra que Que eu vou lá Se eu vou ser Eu entro lá O cara já chega Não Mas aí Você vai ter que pagar Tanto por dia Vai ter que criar Uma licença Licença Peço eu Alvidas Né E estou indo Para outro Estou indo Para um lugar Todinho meu Vou para Barro Sul Vou para Itapuá Guaratuba Vou para Florianópolis Que não tem essa palhaçada Vou para Itajaí Que não tem essa palhaçada E é lindo É lindo Porto Belo Muito mais bonito ainda Governador Celso Ramos Que é belíssima Está de 10 Nessas duas cidades Que eu falei Pelo menos você consegue Andar de carro Agora tem lugar aí Que querem comprar muito Cobrar muito Né Mas oferecer pouco Aí até eu Não é gente boa Aí até eu Só vinde a mim Só vinde a mim Né Só É Aí até eu Não é Não Não O turismo brasileiro Tem que ser Repensado Os locais de camping As áreas de camping Deveriam ser municipais Para começar Né Ainda há muito lugar Para se acampar Nesses Brasil Mas Deveria ter Muito Mas muito mais Aliás Tu está falando Em Campo Municipal Tem uma Uma mensagem Do Edgard Tostes Do Tostes Sobre a criação Do Campo Municipal Em Brasília É Aqui inclusive Falando em Edgard Tostes Ele também tem aqui Uma pesquisa É Que afirma Que mais de 42 milhões De americanos Acamparam em 2011 É Uma tese Está aí Na revista Motorhomem De número Trinta e oito É Já nas bancas E para você Que quiser assinar www.revistamotohomem.com É Você pode Assinar Aliás E deve Porque É uma revista Então é que Olha gente Muito bacana Aí toda a parte De classificados Toda a parte De classificados Também Que os classificados Da Vitória Motorhomem Vitória Motorhomem Aliás É Aliás Vitória Motorhomem Que está aí É Na BR-101 No quilômetro 57 Aqui na região Da grande De Joinville Na Cidade de Arapuari É A disposição Aliás A partir da Quarta-feira É Agora Terça-feira É Então Só na segunda Amanhã não tem expediente Segunda-feira Dia 11 Portanto não tem expediente Mas na terça Já está A bateria valendo Uma das obras Da Vitória Motorhomem É essa aqui Motorhome Odin É O deus É O deus bárbaro Odin É 4x4 4x4 Um pouquinho mais rebaixado Até por encomenda Do cliente O cliente que pediu Que fosse um pouco Mais rebaixado Porque Tradicionalmente Os veículos 4x4 Tem uma altura Um pouco Mais elevada São um pouco Mais altos E olha Muita matéria bacana Aqui na revista Motorhomem Emissão Número 38 Tem a matéria Da cidade Da 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 festa Das flores É Motorhomem Combinete É lançado Na festa Das flores Aqui ó Aí na sua telinha É Na revista Motorhomem É O seu Chico Conhece Seu Chico Conhece A empresa Vitória Motorhomem Né Aí ó Combinete Produto Exclusividade Da Vitória Motorhomem Quer saber mais? Liga lá 3422 1819 Prefixo 47 Vou repetir Pra você 47 3422 1819 Porque nós estamos aqui Em nome de empresas De bom gosto Que querem crescer E fazer crescer O campismo Brasileiro Para tanto Fomento E apoiam As ideias Do campismo Alita Motorhomem Já falei pra você A única Especializada Em Campismo E eu recomendo Estamos falando ali No nosso A viagem Agradeço a todos Tem gente assistindo a gente Online Nesse momento Via WebTV www.blogspot.com.br Que legal hein É Ali tem uma matéria No No espaço do Campismo Caravanismo É Dicas Tem dicas Do campismo Ali fala Sobre justamente Sobre as secretarias Que articulam Para a criação De campos De Brasília Lá Então Essa foi uma matéria Que o Oligar Tô Se enviou Agora Os técnicos Da secretaria Turismo Irão se reunir Com a Associação Brasileira De Campismo Do Distrito Federal Abra Camp Para definir O projeto Do local A ideia É que A instalação Seja feita Em duas etapas A primeira Sendo finalizada Para a utilização Do espaço Na copa Das confederações Olha aí A capital do Brasil Dando exemplo A ser seguido Enquanto Cidades como Camboriú e Itapema Segregam O campismo A gente está achando Querem cobrar Para o pessoal A entrada Que é isso Outras capitais Muito maiores Que essas cidades Que eu citei Mentalidade pequena Só querem prédio Querem prédio 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 Aí uma água Lá Que ver Eu vou te contar Eu vou te contar Tô pra ver Tô pra ver Qualidade Nesse lugar Você vai entrar Na areia Disputa espaço No trânsito Nem se fala Mas cobrar Eles querem É isso que eu acho interessante Não querem investir Oportunizar o campismo Não Eles querem cobrar Mas e cadê o retorno De tudo isso Cidades aí Como São Francisco Balneário Barra do Sul Que agora Ao carnaval Joinville Está um deserto Joinville está Paradinha Paradinha E esses municípios Vitorâneos Faturam Muito Em todos Os feriados Principalmente Nesse feriado De carnaval E cadê o retorno Diz tudo Não tem nenhuma estrada Decente Para chegar lá Mas cobrar Eles querem É Isso que eu não entendo Tem uma matéria Pessoal lá do Espírito Santo Grupo Toca De Campismo Vai rolar então Vamos lá Coloca na telinha Da OAB Para se hospedar aqui Preciso ter apenas Uma barraca E mais alguns Apetrechos de camping O resto É por conta Do local Que oferece Estacionamento Pontos de energia Cozinha completa Churrasqueira Banheiros limpos E com ducha de água quente E até internet Banda larga E o preço É bem convidativo Este camping Que fica na Lagoa da Conceição Varianópolis Cobra 30 reais por dia Para quem quiser Curtir as férias Em meio à natureza O local tem espaço Para mais de 200 barracas E ficou lotado Durante as festas De fim de ano Essa turma de São Paulo Veio para o Natal E só vai voltar Para casa Na semana que vem O que este lugar Tem de especial? É mais animado Sua gente Pessoal da nossa cidade A gente acabou Dando a subia Comunitária O banheiro Acaba conhecendo mais gente É mais animado A família de Thaís Vem para o camping Há seis anos E foi amor A primeira visita Coeta das pessoas também A gente tem a Thaís Que meu pai conheceu no passado E aí ele está com a gente Vem de novo Mas legal Para fazer ajudar Quem tem um motor bom Também pode sufrir Dos benefícios De um camping Olha aí Salete e Cleidi Estão há um mês Estacionados aqui E adoraram O contato com a natureza E as novas amizades Que fizeram durante as férias Uma verdadeira casa Fora de casa Mas tu está em casa Tu tem tudo Tudo que tu precisa Que legal Olha aí O programa A gente vai mostrar Para vocês Temperaturas amenas A mínima deve ficar Em oito graus Todas essas nuances Do campismo Muito bacana A matéria A Lagoa A Barra da Lagoa Lá em Florianópolis É a matéria aí Da Bande SC Você pode entrar lá No portal da Bande E rever Esta e outras matérias Olha o informe Da Autopista Litoral Sul Das 20 horas Deste domingo Diz que na BR-116 Do Paraná Contorno Leste O tráfego Flui sem lentidão Em ambos os sentidos Da rodovia São Paulo E Foz do Iguaçu E os usuários Não encontram retenção Em ambos os sentidos Da BR-376 No Paraná E da BR-101 Em Santa Catarina Curitiba E Palhoça Na noite De hoje Esse aí foi o informe Da Autopista Litoral Sul Olha gente Agora eu quero falar Para você Sobre apoio É Eu quero falar Para você Sobre campismo E para isso Eu chamo as luzes Do programa Na Junvile O site Da Macamp www.macamp.com.br É um site Onde você pode saber Sobre tudo Sobre o campismo Equipamentos Camping Você tem lá Um local apropriado Para se expressar Você pode deixar Sua opinião Suas impressões Sobre as suas acampadas Em determinados Campings Desse nosso Brasil Tudo isso No www.macamp.com.br E aliás Se você quiser ajudar O Macamp Nessa luta Pelo campismo É Fica muito fácil Você entra lá No www.macamp.com.br E você pode Sobre as instruções Eu quero ajudar O Macamp Mas ajudar como? Dinheiro A gente bota Dinheiro Porque o nosso amigo Marcão Faz a coisa toda Na raça Tem aí o apoio Da Vitória Motorhomes Por isso que eu digo Quando eu citei A matéria Do Renato Wenzel Quando ele fala De que as empresas Muitas vezes Querem construir Motorhome Mas apoiar Que é bom Não querem A Vitória Motorhomes Não pensa assim Ao contrário Apoia O site Da Macamp Apoia aqui O programa Nós de Jundir Tem dado apoio Alguns encontros Também não dá Para apoiar tudo Aí devagar Porque o santo É de barro Se for muito ligeiro Trompeça e quebra E aí fica difícil Mas o site Da Macamp É Espera aí Também A sua Ajuda Também quero lembrar Para o pessoal Que Tanto é campista Ou pretende ser campista Que quiser Para ter mais informações Lenta lá no Procura Campistas E futuros Campistas Tanto no Facebook Quanto no 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 Grupos Que nós temos Mantemos um grupo Justamente para isso E o pessoal lá O Francisco Araújo Ele escreveu assim Só para avisar Que sobrevivemos Aos engarrafamentos E a chuva de ontem Na BR-101 E estamos tomando Chimarrão Embaixo do todo No campo interno De Gravatal Que legal Que legal É lá pro sul Na terra de Gravatal Lá pro sul Que legal É Aliás Gente Muito cuidado Você que está Nas estradas Do Brasil Neste momento É um momento Bom para se deslocar Embora Eu tenha Alguma restrição Em dirigir A noite Mas neste momento As estradas Estão mais calmas Ao contrário Do que deve acontecer No início Da terça-feira E quarta-feira Onde um grande Número de veículos Deve congestionar A BR-101 Lá na região De Laguna Sentido sul Norte A região de Itajaí Aqui na Grande Joinville A região de Palneário Camburu Barra Velha Toda essa região Costuma ficar Bastante conturbada Também Garuva Antes da Serra De Curitiba Então Muito cuidado Na condução E não esqueça Se for beber Não dirija Porque o problema É uma pára E será sério A família Silva O Arthur Bassan Sandrinho E família Família Urbano Estão lá Em Itapuá E daí Tem o José Juanito Que é um safarista De Garuva Que o pessoal Estava esperando ele lá Aí o Juanito escreveu Uhul Estou indo aí A patroa liberou Só que não vou De safari Mas estou saindo Deixa uma gelada Para mim Aí ele chegou lá Em Itapuá Ele escreveu Pô Francisco Saí daqui Era 23 horas Procurei Em 4 campos Em Itapuá E não encontrei ninguém Onde vocês estão? Eu fui primeiro Naquele campo Em perto de Maresia Depois fui no campo Em Beira Rio E o cara me disse Que provavelmente Se vocês estariam Estariam no continental Voltei até lá E nada De encontrar vocês Em frente ao continental Tem outro campo Mas nada de vocês Cara Sinistro isso Vocês estão mesmo Em Itapuá Sabe onde é que eles estão? Onde você disse Que eles estariam? Na casa Da mãe do Sandro Eu acredito Eles dois estão no campo E foram tudo para lá É Para o Brasil mesmo Daí eu falei Que o Ranito Não encontrou eles Ô Ranito Então me engane Escande Escande Ranito Debalou e filou Uma gelada O pessoal se escondeu Não Mas é São coisas que eu fiz Isso aí É isso que dá graça Passaram de rumo E foram lá Tudo para a casa da mãe E não são É Baixaram tudo lá Na casa da sogra Mas a casa da mãe do Sandro É o lado do campo É o lado do campo Inclusive Não tem que eles estão Escondidos Com esses motorhomes Como diria o meu amigo Bonito Sinistro Eu queria mostrar aqui A É No blog da Vitória Que é a frota Vamos lá então No blog da Vitória Vamos atualizar A frota de combinete Esta imersão Maravilhada É Esse lance bacana Que está aí à disposição É Para você que quer um carro Dinâmico E popular Olha essa dica Aqui Aqui é uma combinete na estrada Para onde não sei Só sei que vou de combinete Segundo o nosso amigo Viajando de combinete Olha aí Maturi 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 Uma fila de combis Algumas já transformadas Em combinete Outro Vitória Combi Homes Daqui a pouco vai virar Não é mais Combi Homes Olha só Olha só Especialização É isso aí Produção em série Produção em série Da combinete Na Vitória Motorhome Quer mais informações Do telefone 47 3422 18 19 Ok Pessoalmente BR-101 Km 57 Em Santa Catarina Na Bela Estourada Cádio Na Bela Catarina É na região Da Grande Joinville Então tá certo Neste momento 21 horas Me apontam Os ponteiros Torrelas 21 horas E 30 E 3 Minutinhos 23 Minutinhos É na Grande Joinville Primeiro bloco Tá quase acabando Mas antes Eu quero convidar Você Safarista do Brasil Para participar Do 15º Encontro Nacional Safarista Que acontece De 29 a 31 De março É no feriado Da paixão de Cristo Os safaristas do Brasil Jairo Ventura É Ventura Ventura Jairo Ventura E Maria Augusta Ouviram aos safaristas Aos safaristas do Brasil Para mais um encontro Nacional Na cidade de São Bonifácio Né Desta vez na cidade de São Bonifácio Né Não é mais uma Vai ser o primeiro encontro Em São Bonifácio São Bonifácio Santa Catarina Na região da Grande Florianópolis No Averrote Restaurante E Eventos Uma dica Para você Que tem pousada É que fica logo ali E faça a sua confirmação Para participar Com a sua safari Deste evento Pelo Endereço Eletrônico E-mail Jairo Jairo Arroba Yahoo 6 de junho de 2013 É O Grupo Asa Branca Está esperando Por você Abraço O Betson Marques O presidente Aí do Grupo Asa Branca Olha um grande abraço Também para a galera Lá do Pontal do Paranapanema Que região maravilhosa Aí da região de Presidentes Prudentes Em São Paulo As Martins Do Rio Paraná E Esse primeiro bloco Deu para a bola Nós que estamos aqui No apoio da Macamp Da Vitória Mota Rômulo E também quero deixar Um grande abraço Aí ao pessoal Da Home Service É Ar-condicionados Home Service Aqui em Jair Vila Telefone 28 50 77 Valeu gente Com a mão saia daí Porque o segundo bloco Já está entrando Na sua carinha Com muita informação Sobre Joribir Santa Catarina Brasil Mundo